Pois é né, 12 metros e um 16 metros lançado no ar ali ó, acabou de sair o balão, tá desfilando ali, quem vai tomar os céus agora aí é o 12 metros, o desapego, Letreira acho que tem 6 por 80, é grande hein, 6 metros de largura e 80 de comprimento, só de bola, veja uma boa sorte para os caras aí ó, balão bonito hein, belo modelado aí ó, riscado, olha o bojinho dele aí, tá frio hein rapa, 2 metros aí, desapego ó, terminando de acender a letreira ali ó, vou testando aí, eu dei uma curta desativada do AXI, vou testando aí, E aí o carro tem que deixar com a chave virada né, mas aí carrega o canto desligado né, não é rápido né, E aí rapa, 12 metros de desapego e olha ali ó, um LED mano, lógico, LED de desapego, lógico, Olha lá pra ver lá, olha o lojo do balão aí, olha o desenho, que meio que dá pra ver, Tá com fogo já, Tá com fogo já, tá certo já tá, então nós só vamos levantar ele, O outro lado também tá, Ok vai, pôs aqui aqui, pôs aqui, Bota aqui a central, Não, é aqui ó, não pode pôr ele não, Mara, se pôr aqui, desculpem, ó, aqui a pressão toda vai nesse vaga aqui, Você não aguenta Tá aí, tu confia, ó, Desculpem, então, Vamos balançar com a bucha aí, vamos ver aí, Ah, ela tem que sair aqui do lado mesmo. Esse carro vai ter que ser aqui? Não, a central vai ficar aqui ó, na reta da rua aí, Né, é exatamente. Né Rescrito. Né, tem que suscripem aí mesmo, ok? Olha, os caras sacanearam os caras do Maçalinho aqui, O que? Os caras fazem isso comigo também, que eu sou batido, os caras acendem a bucha Baixa e acende lá, aí já era, baixa o fogo, acende lá e aí você vem do lado de cá Ou na ordem que você preferir É a letreira aí, acho que já termina de acender aí, rapa Show de bola aí, ó, 12 metros, desapego Os caras tipo meio que rodando balão aí, olha, show de bola Show, Alessandro, é mais cedo É nóis, ó Espera aí rapidinho, deixa eu só dar uma Olha lá, vai sair, vai sair Depois de tirar, depois de tirar, depois de tirar, fazer o... Tá saindo aí, ó Cadê? Tá virado pra lá, vamos ver se pega, se pega Aí, ó Show, olha que show Sem vento nenhum Olha o guia Aí, ó Entrou embaixo do mar, vai, rapa Aí, caralho, dá pra passar aqui o guia Olha o guia Nossa, tá pingando Show, rapa Olha o guia, macheta Se precisar, a gente avisa Olha o guia Tem que trazer ele pra cá, então Olha o guia Pô, não tem que trazer ele pra abraço aí É, não, não tem que trazer ele pra aqui 6 metros de letreira, mas também de comprimento, olha o tamanho da rabiola Desapego, olha o nome dos caras, parabéns, boa sorte Só observação, para quem vê não está errado não, olha o nome dos caras mesmo que eles deu aí ó, desapego sem avogal, o primeiro avogal aí ó, opa, está estilingando aí ó Aí, está uma virada de frente aí, show Olha, 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 olha Olha o balão saindo aí ó, olha o fim do letreiro aqui Olha o balão está forte ó Ai ó, chuva, chuva de prata aí É isso aí ó, 12 metros, desapego Desapego Acende, acende lá a lanterna Acendeu Show aí ó Olha o tamanho da rabiola velho Seis por oitenta, segundo integrante da formando em ponto aí Show Vamos passear aqui Olha o cara ali, agradecendo todo mundo pela força aí, parabéns, desapego, 12 metros Temporada Temporada né, junho de 2017 Mais um aí ó Olha lá, olha lá rapa Olha o show Olha isso mano, tomando rabiola Ele falou papo para mim e não conseguiu acender a dele Poxa, tinha outra ali? Tinha cara, ele primeiro que ia, ele estava voltando Mano, mas parabéns aí hein, show de bola o balão hein É isso aí ó, bons amigos nós temos E o Oswaldo, foi para onde que ele pôde? Nem vi, ele estava ali, conversou um pouco comigo e Ele gosta de resgate né, é, ele gosta de resgate Show aí ó Ó rapa, o letreiro só com a rabiola Acho que vai virar hein Ó Nossa, olha o rastro mano, só a cauda Show de bola, tomando letreiro mano, chega Olha, parece um Um Uma rabiola de um pipa mano Olha que barato velho Show Balão Espetando na cabeça aí ó Show de bola Seis por oitenta de letreiro É O cara comentou lá é Não me perguntei esse cara não Você só ajudou aí? Eu só ajudo, eu fui na maçã e corri pra cá Eu gosto de ajudar Ô parabéns, é isso aí ó Bons amigos nós temos, isso mesmo Representa nós aí ó É, nós também Esses amelos ficam fazendo selfie aí É, eu voltei três anos aí eu faço registro né mano Desapego É, mas eles também mano, eu pego para a gravação numa ajuda Tá ligado, pra poder fluir né mano O que você faz? Faz uma Show de bola Dá um pausa aí se virar Não quer virar mano Olha lá, terminou Olha Desapego Tá arrastando o neutral, mano Ah é? Aí rapa O cara da torna aí falando aí ó Show de bola Doze metros Parabéns hein Valeu, obrigado Show, agora vai desfilar Vai, agora vai correr um pouquinho Acabou de falar ainda que tem bucha pra caramba ali Deu pra ver ainda que Bucha É, você que tava vendo que tava estreita a bucha? Não Tinha um de vocês falando que a bucha tá estreita Ah, mas ó Firme e forte Imagina se tivesse mais lá Como que essa porra tinha feito Ah não, aí tinha arrancado Estourado o guia Ah é? Quanto? Quinze Doze metros Caraca Zé Quinze a vinte quilos, doze metro Boa sorte pra quem foi no relegate aí A bucha aí depois a gente ficou pensando Será que a gente tira Será que a gente não tira Será que a gente não tira Não tira porra nenhuma Aí foi que foi lindo Parabéns mano Show de bola Mais um aí ó Tá aí aí rapa Cozado, obrigada hein pela força aí Beleza, parabéns Fechou Dia dez aí de junho de dois mil dezessete Valeu, parabéns, fechou, fui Tchau Tchau Tchau